Eu vou reunir aqui com algumas amigas, a gente vai ficar na piscina e de noite a gente vai fazer uma festa. Manda, vamos levar com esse vestido. Vamos lá! Maria, 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 acorda que é só festa hoje. Ai, gente, é muita festa, né? Era pra você levantar na atuação. É só festa, Maria, é só festa, é só festa. Tem um grego, hoje é minha festa. E vai ser onde? Na piscina, gente. Ah, porque, mano, tá um sol. Hoje tá muito calor, deve estar uns 31 graus, uns 32 graus. E eu resolvi fazer uma festa na piscina, do ano passado também foi, porque também tava calor. Aqui, pelo menos, onde a gente mora, em setembro. Essa época, né? Muito calor. É muito calor. E é isso, agora de tarde, mais ou menos, agora é de manhã, né, Carlinhos? É de manhã, né? É, eu vou reunir aqui com algumas amigas, a gente vai ficar na piscina e de noite a gente vai fazer uma festa. Eita, Maria, eu posso comer um pouco do bolo? Falaram se o João foi comprar o bolo, né? Sim, o João foi comprar o bolo, eu fui comprar as coisas. Enquanto eu me arrumo pra esperar as minhas amigas, que são muitas, são... 59. Muitas amigas. As amigas da Maria já vi, olha o tanto, ó. Olha o tanto de amiga. Maria, se fosse eu pegar a escova que você tá com baixo, o que você falou ali perto de mim. Ah, gente, você gosta de ficar me escovando, né? Ah, gente, você já escovou a boca. Não, não, Carlinhos, a boca eu não escovo, viu? Nossa, a ignorância. Agora eu vou colocar um biquíni. E, gente, eu não sei o que colocar, eu não sei se eu coloco esse maiô aqui, que claramente não serve mais em mim. Eu comprei ainda faz muito tempo, mas acho que eu comprei pequeno, né, Carlinhos? Não, acho que isso aí vai servir no Carlinhos, esse. Ah, esse aí ficaria lindo em mim, amiga. Carlinhos, amiga. Adoro. Então, eu vou levar esse aqui pra mim. Ai. Gente, eu acho que eu vou colocar um biquíni preto. Da outra vez, no outro vídeo, eu coloquei um roxo. Eu acho que eu vou colocar um preto. Eu acho que é. Posso me trocar, Carlinhos? Pode sim, tchau. A Maria ainda tá escolhendo o biquíni. Maria, posso entrar? Tá escolhendo o biquíni, vai trocar de cor? Deixa eu jogar um pouco de água em você. É que esse foi o aniversário. É que esse foi o aniversário. Agora eu já tô de saída, tá? Parabéns, Maria. A próxima coisa é ovo na sua cabeça. Rapaziada, é o seguinte. Eu achei um bolinho. Mano, o bolo é pequeno porque a festinha da Maria vai ter um bolo bom. Vai ser hoje à noite. Agora à tarde a gente vai fazer só uma festinha na piscina, com as amiguinhas dela e tudo mais. Aproveitar que tá calor. Mano, meus fagos já tá suando. Meu Deus do... Já tô fedido. Eu comprei uma bexiguinha. O que você acha? Uma bexiguinha, né, sempre legal. Pra gente jogar, tipo, na piscina, sabe? A gente enche as bexigas, coloca na piscina, de boa. Brigadeiro, gente. Eu não comprei só isso. Como eu encomendei brigadeiro por hoje à noite e vai vir muito brigadeiro. Falei, mano, vou comprar esse daqui só pra eu experimentar. Porque eu acho que eu nunca comi esse brigadeiro de mercado. Eu acho que não é muito bom esse aqui, não. O que você acha? Ah, mas tá bonito. E o bolinho, um bolinho tradicional. Mano, esqueci a vela. Mas não vai cantar parabéns mesmo. Mas não, vamos lá, vamos lá. Até eu vou entrar na piscina hoje, né? Porque, meu Deus do céu, tá calor demais. Maria, é o seguinte. Não comprei mais brigadeiro, porque tá chegando o brigadeiro. E eu só queria experimentar isso. Um bolinho e umas bexigas. É lá só pra gente jogar na piscina. Quebradinho. Sabe o que eu tô ficando, pelo caso? Tá calor pra caramba. Mas e se choveu? Acabou a festa na piscina hoje. Não, mas elas só vão chegar aqui em três horas, né? Não vai estar chovendo. Ruim, né? Bem ruim. Nossa, pessoal. Faz aí. Experimente isso aí. Muito ruim. Mano, o AD tá achando ruim? É porque é horrível. Você não tá conseguindo nem engolir. É muito ruim. Muito, muito ruim. Bom, gente, eu não ia fazer maquiagem, já que eu ia entrar na piscina. Mas eu perdi pra pensar. Talvez eu tenha que tirar foto e tal pra postar. Tirar foto com as minhas amigas. Então eu vou fazer uma bem leve mesmo, só pra não ficar com uma cara de defunta. Pessoal, Maria, você faz a maquiagem e na hora que você mergulha derrete tudo assim, ó. É, vai fazer, vai acontecer isso. É, a prova d'água, a maquiagem? Depende do produto. Tá tudo certo, AD. Eu vou tirar foto antes de a gente entrar na piscina. Coloco um pouquinho de base. Um pouquinho, coloquei a metade na da nossa. Agora a gente espalha no rosto aqui. Onde tem a olheira. Gente, sabe o que a minha olheira, ela não é de dormir tarde, genética? E a sua, AD? A minha também. Me junta com de dormir tarde? É, isso que acontece comigo também. Passar um pouquinho de base. Dá bastante pra não ficar marcado. Ficar meio natural. Não é que é totalmente natural. Pronto. Agora eu vou passar um pouco de pó pra celular. Vou pegar um pouquinho de pó. E eu não sei me maquiar, tá bom, gente? Eu só passo do jeito que eu acho, que fica bom. Posto um pouquinho de pó aqui pra não sair tão fácil. Só onde eu passei a base também. Olha só o rosto inteiro. E espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou passar um rímel pro meus cílios não ficar branco por conta da base. Tá bom, então quando eu entrar na piscina, eu vou ficar parecendo aquelas doidas choras, sabe? Hum, vai ficar tudo preto. Vai ficar tudo preto. Agora com o pincel, a gente espalha o pó. Sem passar um rímel pra não sujar sua pele. Ah, carinha, a Maria vai abrir um canal de make. Vou. Make Maria é o nome do canal. Agora eu vou passar um blush, porque assim, se você não é saudável, você tem que pelo menos fugir de ser. E eu não sou saudável, entendeu? Eu morro de problema de saúde. Então, vou passar aqui um blush. Só pra não ficar pálida, Maria. É, porque a base, ela deixa uma coisa mais branca. É, tá ficando boa. Óbvio que tá, né, Adê? Eu nunca tá. E eu que tô fazendo? Se fosse o Adê que estivesse fazendo? Ah, não. Se fosse eu que estivesse fazendo, Maria. Ó! Daiana, meus amores. Daí agora, eu vou passar só a mesma coisa. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Eu vou passar um lip tint e um gloss. Maria, o que acontece se eu chego aqui e jogar um pouco de água, Maria, nessa maquiagem? Nossa, essa torneira é forte. Uhum. Pronto. Dá um pouquinho de gloss. É um monte de coisa. Ainda bem que eu sou bonito, natureza. Eu não preciso de maquiagem. Eu também sou, Adê. É um monte de coisa que tem que passar na cara. É isso. Só pra deixar foto, sabe? Só pra mim ficar com uma cara de espunta na hora da foto. Daí eu passo isso. É isso que eu passo todos os dias. Normalmente eu passo um iluminador, uma sombra. Mas não vale a pena agora, já que eu vou entrar na piscina. Gostou, Adê? Ficou bom, ficou bom. Já aprendeu? O próximo vídeo vai ser o Adê se maquiando. Alto, sinto aqui. Não, eu maquio você. Agora eu vou descer. Vou ficar um pouco no celular pra responder as mensagens que vocês me mandam também. O Adê, inclusive, não me deu parabéns. Adê sim. Parabéns sim, você que não viu. Manda, vamos levar pra esse peixinho. Vamos lá! Nossa, Manny. Você tem que pegar a piscina, Maria? Aham. Rapaz, você trabalha com pano, rapaz. Mara, eu acho que... Joga aí, joga eles avulsos assim. Já tá bom. A bexiga vai ficar super na piscina. Eita, nós. Deu tremido, hein? Deu tremido. Bom, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Agora a gente vai fazer as outras coisas. Terminar de colocar todas as bexigas na piscina. Minhas amigas já estão chegando e eu quero aproveitar com elas. Por isso que a gente não vai gravar. E é isso, gente. Deixa um like, se inscreve no canal. Esse vídeo foi mais um aluno em si mesmo. E é isso. Tchau.